Então minha gente, bora lá esse pudim de mandioca ou aipim, em certos lugares é macaxeira Então nós vamos fazer um pudim delicioso de mandioca com coco Olha só gente, aqui eu tenho mandioca ralada, é daquele bolo que eu fiz essa semana Então aqui eu tenho 400 gramas de mandioca ralada, pode ser em pedacinho Aqui eu já tenho 4 ovos, então aqui dentro eu vou colocar a mandioca Que já está raladinha, então bora lá comigo Vamos colocar aqui dentro Eu não vou colocar tudo não gente, eu vou colocar umas 300 gramas só Só que eu vou guardar para fazer uma sopinha, para colocar no feijão Eu não vou colocar tudo não, umas 300 gramas de mandioca ralada Gente, aqui eu tenho 800 ml de leite, aí eu vou colocar aqui dentro Prontinho Uma caixinha de leite condensado Olha, olha aqui, que delícia Vamos espremer bem aqui para sair tudo Olha gente, o coco eu não vou colocar agora, depois que eu bater tudo isso daqui Então vamos levar para bater Batemos muito bem, agora vamos colocar o coco Eu vou medir o coco, mais ou menos uns 200 gramas de coco ralado Tá vendo aqui gente? Eu vou colocar aqui dentro 200 gramas de coco ralado Esse pudim eu garanto para você que é muito gostoso e fácil de fazer Agora a gente vai mexer Esse pudim a gente vai fazer em banho-maria A gente não vai fazer no forno Vou mostrar para vocês Aqui eu tenho uma panela, gente Aqui eu tenho uma panela que eu coloquei um potinho de marinex lá no fundo Tá vendo? Olha só, eu coloquei até uma quantidade boa de água para não secar Aí eu venho com a minha forma, aqui Eu fiz uma calda com uma xícara e meia de açúcar Até ela ficar caramelada assim Desliguei o fogo, coloquei aqui, ó Fiz uma vasilha separada e coloquei aqui Agora a gente vai colocar o nosso, a nossa mistura Agora a gente vai colocar a nossa mistura Prontinho A água já está quente Agora eu vou ligar o fogo Pronto, liguei o fogo Agora eu vou tampar Olha, a tampa encaixou certinho Eu vou deixar mais ou menos uma hora Aí eu vou espetar o garfinho Se estiver sequinho já está bom Aí eu volto para mostrar para vocês Gente, olha, uma hora que o pudim está aqui Agora eu vou pegar um palitinho aqui, ó, gente Deixa eu pegar aqui A gente vai espetar Eu tenho esse palito aqui que é para espetar Bolo, pudim Aí a gente espeta Ó, saiu sequinho, né, gente? Não saiu nada grudando Então, ele já está no ponto Ainda tem água lá no fundo Olha só Que maravilha Uma hora Agora eu vou desligar o fogo Vou deixar ele esfriar Para a gente colocar na geladeira Aí quando estiver prontinho Geladinho, eu volto Então, até mais Gente do céu Olha esse pudim de mandioca Conhecido como aipim, macaxeira, enfim Olha que delícia Com coco ainda, hein, gente? Uma delícia Agora vamos cortar esse pudim Hum, olha só Sente o drama Gente, que delícia Meu Deus do céu Isso é muito bom O primeiro pedaço, gente Vocês sabem Deixa eu tirar o excesso aqui de coco Que é Assim, a gente fica na expectativa Do primeiro pedaço, né? É sempre assim Mas eu quero tirar um pedaço Tentar tirar um pedaço bonito aqui Bora lá comigo, então Vamos ver Será que eu cortei grande demais? Gente, olha esse pudim Como que ele fica, gente? Maravilhoso Gente do céu Olha o coco Tudo mais Delicioso Hum, de dar água na boca Ó Agora eu vou provar pra vocês Gente, chegou a hora, né? Da gente provar esse pudim Olha só Vou cortar aqui Gente, olha que hermosidade desse pudim Aqui fica o coco Separadinho aqui, ó Gente do céu Olha isso Hum Meu Deus Gente do céu Muito bom É muito bom Ele é bem cremosinho Bem gostoso Ó Abra o bocão aí Hum Gente do céu É muito bom Ó Abra o bocão Esse é meu Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Gente do céu Por que que isso é tão gostoso, gente? Abra o bocão aí, ó Nhaque Esse é meu Bom, gente Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijo da Maracá E ele quer Rigo do Tá Tchau Tchau